Enem 2016, Caderno Azul, questão 48 A coleta das fezes dos animais domésticos em sacolas plásticas e o seu descarte em lixeiras convencionais podem criar condições de degradação que geram produtos prejudiciais ao meio ambiente Então figura 1, você tem aí o cara andando cachorrinho, pegou as fezes dele em uma sacola plástica jogou ali no lixo e esse acúmulo de fezes vai fazer com que você tenha condições de degradação que não vão ser legais para o ambiente, você vai ter chorume, você vai atrair vários insetos que podem trazer doenças você vai ter liberação de gases como por exemplo gás metano que é muito mais causador do efeito estufa do que o gás carbônico e por aí vai A figura 2 ilustra o projeto Parks Park, desenvolvido em Cambridge, nos Estados Unidos em que as fezes dos animais domésticos são recolhidas em sacolas biodegradáveis, ou seja, a sacola se desfaz e jogadas em um biodigestor instalado em parques públicos Então você tem ali o biodigestor e essa sacola vai para lá, ela se desfaz e os produtos são utilizados em equipamentos no próprio parque Então você vai ter uma geração de algum subproduto para que esse produto seja utilizado em equipamento do parque Você tem aí uma lâmpada, perceba que a lâmpada parece que tem uma chama dentro Está vendo? Ela está queimando Beleza, como se fosse um... Esqueci o nome Enfim, um lampião Beleza Uma inovação desse projeto é possibilitar o quê? Qual é a inovação? Letra A, a queima do gás metano Antes você tinha as fezes, ela ia liberar o gás metano e você não ia queimar Com esse projeto você tem uma inovação, uma coisa nova que é a queima do gás metano para utilizar essa energia Aí o pessoal pode perguntar, isso não é bom porque você está queimando Aí é que está Se você libera o gás metano na atmosfera ele tem muito mais poder de efeito estufa do que o gás carbônico Então é melhor queimar o gás metano e trocar gás metano por gás carbônico Então letra A está correta É melhor queimar, você tem uma inovação e além do mais é melhor queimar o gás metano Você vai ter energia, você vai ter lá uma chama para iluminar o parque à noite, por exemplo E você vai ter gás carbônico sendo liberado da queima do gás metano Então ao invés de liberar o gás metano na natureza, é melhor queimar antes É menos agressivo, é menos prejudicial para o meio ambiente queimar o gás metano do que liberar Letra B, porque vamos agora analisar as demais Armazenamento de gás carbônico Não tem armazenamento de gás carbônico, vocês viram, vai ser liberado na queima Vai embora Decomposição aeróbica das fezes Veja que você tem um biodigestor Uma degradação vai acontecer para liberar gás carbônico Ou para liberar gás metano Não é decomposição aeróbica, é anaeróbica Beleza? Letra D, uso mais eficiente de combustíveis fósseis As fezes não são combustíveis fósseis Tá bom? A não ser que você espere essas fezes, essa matéria orgânica passar milhões de anos Para poder se transformar em petróleo, aí você tem um combustível fóssil Mas essas fezes aí não é combustível fóssil Você não está tendo um uso mais eficiente de combustíveis fósseis E letra E, porque está errado? Fixação de carbono em moléculas orgânicas Você não está tendo fixação de carbono Você está tendo liberação de carbono A partir de moléculas orgânicas São as moléculas orgânicas que vão estar nas fezes Beleza? Então fixação é o contrário de liberação, de degradação Se não está tendo fixação Teria fixação de carbono Se você tivesse uma... Você comeu tudo isso daqui? Foi mal, gente Comi Tchau Comi tudo E é isso, gente Deixa o seu like aí E se inscreve no canal E é isso, gente Ha anche se inscreve no canal E é isso, gente Obrigado.